Entre no Universo Gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, com certeza você já jogou ou já viu uma gameplay ou ouviu alguém falar sobre esse jogo que a gente vai comentar nesse vídeo aqui, que é Cuphead. Cuphead foi um jogo que lançou em 2017, fez um barulho gigantesco, fez muito sucesso. Inclusive, ele foi indicado a várias categorias do The Game Awards e ele ganhou três categorias como Melhor Indie, como Melhor Revelação Indie, se eu não me engano também, e Direção de Arte. Então ele fez um barulho gigantesco, tanto pelo seu visual, tanto é que ganhou prêmios por ter um visual extremamente lindo e muito incrível daqueles desenhos da década de 1930. E além disso, tinha uma gameplay também muito boa que acompanhava esse estilo de visual. Era uma gameplay que você tinha fases de run and gun, que é basicamente você corre e atira e fica correndo dos inimigos e matando, e também as batalhas com os bosses. E cara, os bosses desse jogo são extremamente incríveis, tanto em visual como também em mecânica. Bom, mas explicando basicamente o que é Cuphead quando lançou e tudo que ele fez pela indústria de games, todo esse barulho que ele fez, e agora a gente entra na nova controvérsia aí, na nova polêmica do mundo dos games, que um estúdio anunciou um game, e esse game ele lembra muito, ele é basicamente uma cópia na cara dura de Cuphead, cara. E tá dando muita discussão na internet, muitas comparações, e eu queria trazer isso pra vocês nesse vídeo. Aqui quem fala com vocês é o White da Central, então vamos lá ver qual que é esse jogo, vou explicar tudo pra vocês, e claro, eu vou dar a minha opinião. Mas antes eu te convido a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então ativa o sininho e se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo sobre o mundo dos games, beleza? Galera, é o seguinte, tem um estúdio chamado Shishu Games Studio, eu pesquisei um pouco sobre esse estúdio e não encontrei basicamente nada, pelo visto ele é um estúdio totalmente novo, tá? E o que acontece? Eles lançaram um trailer no YouTube chamado Enchanted Portal Trailer Kickstarter. É basicamente um trailer que tá anunciando que esse novo game deles que eles estão desenvolvendo vai entrar no Kickstarter, que é basicamente o quê? É um site onde você entra lá e pode doar pros desenvolvedores fazer o jogo, se você curtir o projeto deles, etc, você vai lá e doa. E o que acontece? Se você vê os likes e dislikes desse vídeo, ele tá bem desproporcional, a galera tá dando dislike pra caramba, porque a galera concorda e acha que este game é uma cópia na cara dura de Cuphead em vários sentidos, certo? Contextualizando vocês, basicamente o enredo do jogo é, são dois mágicos ali novatos e eles se perdem no tempo e espaço e eles precisam derrotar chefes para encontrar páginas do livro de feitiços e voltar pra casa. Se você lembra de Cuphead, a história de Cuphead é basicamente a mesma coisa, o mesmo enredo, que é o quê? Você faz um pacto lá com o diabo, um acordo, né? E você tem que ir atrás das almas pra ele, pra ele poder te libertar, porque você foi lá e fez apostas no cassino e ficou devendo pra ele. Então você vai atrás dos boss, mata eles, pega os contratos e leva pro diabo. Então assim, na história você já vê que tem aí um pouco de semelhança. Outra coisa que chama muito a atenção, então, é a questão do visual. Você vê que os personagens, cara, são muito bem feitos, são muito bonitos, cartoons muito legais, e cara, lembra muito Cuphead e o estilo de arte também. E você percebe aí que os caras, no mínimo, tiveram um pouco de inspiração, né? Na verdade, um pouco não, né? Eu tô sendo um pouco modesto aqui, porque teve muita inspiração em Cuphead. E durante o trailer, que eu vou deixar rodando aí de fundo pra vocês, vocês vão perceber que a gameplay do jogo... Gente, pelo amor de Deus, se alguém disser pra mim que isso aqui é uma DLC do Cuphead, que eles vão lançar, sei lá, Cuphead 2, eu acreditaria, velho. Porque, olha isso, é simplesmente igual, velho. Eles pegaram muitos elementos de gameplay do Cuphead e colocaram aqui. Vamos pegar o primeiro movimento, que é o básico, que é o pulo. Você pode pular, e você pula pra frente, pra trás, etc. E ele dá uma pirueta quando pula. Exatamente como Cuphead faz, é a mesma movimentação. E aí você vê também em partes do trailer, que ele também consegue, né, os personagens mágicos, que eles dão um dash. E o dash é idêntico ao Cuphead. Outra coisa que chama muita atenção é a questão do tiro. Cuphead tem o mesmo estilo de tiro. Ele atira com o dedo, né. E nesse jogo, claro, que eles são mágicos, eles usam uma varinha. E, cara, eu acho que a única diferença, assim, da questão de tiros que eu percebi aqui, é a velocidade. Esse jogo parece um pouco mais lento. Cuphead é muito mais rápido. Mas até na questão de tiro, eles fizeram muitas coisas parecidas. Como, por exemplo, você tem o tiro único, que também tem no Cuphead. E, nesse jogo, eles têm o tiro que espalha, que é igual aquele tiro vermelho do Cuphead. Então, assim, mano, é meio esquisito. Dá pra perceber que isso aqui é uma cópia na cara dura de gameplay do Cuphead. E por que eu digo que a gameplay é e algumas coisas não são? Porque, olha só, se você pegar o estilo de arte dos bosses, Apesar de ter muitas semelhanças, os caras devem ter tido um trabalho gigantesco pra fazer essas animações. Então, pensa, Cuphead, pra fazer aquelas animações, animar tudo, fazer o jogo, os caras levaram anos. Então, pensa, esse jogo aqui, apesar de ser muito parecido com Cuphead, os caras devem ter tido um trabalho gigantesco. E isso me lembra muito outro jogo que a gente fez recentemente, que também é muito parecido, que foi aquela cópia do Zelda. Eu não lembro exatamente o nome do jogo, vou deixar aqui na tela pra vocês o vídeo, se vocês quiserem ver, que é um jogo chinês, que é uma cópia total ali, muito inspirada em Legend of Zelda Breath of the Wild. E, tipo, mano, deu vontade de jogar aquele jogo, assim como também dá vontade de jogar esse jogo aqui, porque eu sou extremamente fã de Cuphead. Eu já zerei Cuphead. Ontem mesmo eu tava jogando Cuphead pra gravar uma gameplay pra colocar num vídeo ontem. E, assim, hoje sai essa controvérsia, essa polêmica, né? Parece que a central, ela é um imã de polêmica, né? Eu joguei Cuphead, automaticamente criaram uma polêmica do jogo, lançaram esse jogo aqui. Eu não sei se a Microsoft tem algum direito sobre Cuphead, ou o estúdio MDHR, que é o desenvolvedor de Cuphead, eu não sei se eles podem pedir algum tipo de direito autoral, não sei se eles têm alguma patente relacionada à gameplay e tal, porque os caras aqui não usaram os códigos do jogo Cuphead. Não é um roubo, né? A gente até tem declarações dos próprios desenvolvedores desse jogo que falaram o seguinte, ó. A Polygon, uma matéria da Polygon, conversou com o estúdio Xixo, e ele é composto por duas pessoas, identificados como Daniel, que é o programador e diretor, e Gema, artista e compositora. Aliás, falando em composição, o jogo também tem, o trailer pelo menos, tem aquela musiquinha de jazz e tal, que é muito parecida com Cuphead também. Então, até na música os caras se inspiraram. E eles falaram o seguinte, abre aspas. Sim, é claro que Cuphead foi uma grande inspiração para Portais Encantados, disse Gema a Polygon pelo Facebook. Nós dois somos fãs ávidos e queremos fazer algo parecido, mas sempre de um lugar de respeito e admiração pelo original. Estávamos preparados para alguma reação, mas o trailer definitivamente alcançou muito mais pessoas do que jamais poderíamos imaginar, e todo o ódio e negatividade que surgiram em nosso caminho, definitivamente teve um grande pacto sobre nós. Então, claramente, eles já deixaram aqui registrado numa entrevista para a Polygon que eles são fãs de Cuphead e quiseram fazer um jogo inspirado. E é como eu falei para vocês, esse jogo é sim totalmente inspirado em Cuphead. Os caras ainda tiveram um trabalho gigantesco para criar isso, e por isso eu fico com a minha cabeça tipo, mano, que bizarro. Os caras fizeram um jogo que parece incrível, não chega nem aos pés de Cuphead, na minha opinião, se for para escolher entre os dois, eu digo que Cuphead é muito melhor, tanto em questão de animação, como também em questão de velocidade, design. No Twitter, o usuário Street Grind, ele postou uma foto, cara, comparando o Cuphead com esse novo jogo, pegando algumas partes do trailer. Então, vamos pegar aqui, ó, a primeira eu não achei tão parecida, mas a partir da segunda ficou bem parecida. Você tem lá o Brutus, eu acho que esse é o nome do boss do Cuphead, e, cara, olha só, a diferença é que um está em cima de um barco, outro está em cima de um caranguejo. Aí temos também a parte do robô, a parte do robô, cara, é muito parecida, cara. Só que, tipo, o laser é no peito e não na cabeça, né. Tem também o King Dice, o King Dice bem parecido, na mesma pegada, tipo, o personagem atrás, né, você consegue atirar em cima e você acaba pegando. Tem também a questão do boss final do Cuphead, que eles fizeram ali com uma vaca sentada, e no jogo do Cuphead é o diabo. Galera, dito tudo isso, mostrado o jogo, explicado a controvérsia, disse pra vocês também o que os desenvolvedores falaram sobre. Cara, sinceramente, eu tô com um sentimento muito estranho, tá ligado? Porque eu tô vendo um jogo bem feito, que teve um trabalho, tipo, até a questão de Ultimate, a gente vê ali que eles tiveram uma mecânica diferente de você usar uma luva pra atirar longe, mas você vê claramente que isso aqui é uma cópia. Acredito que não vai ter nenhum problema pra eles isso, o problema mesmo é com o público, né. Porque, por exemplo, você já vê que tá tendo muito dislike. E aí eu fico pensando na questão de publicidade desse jogo. Eu não consigo entender também, porque eles deram uma declaração falando que esse jogo é inspirado, só que tem outros elementos que eles vão colocar no gameplay, mas eles não mostraram agora. Eles deram foco exatamente pras coisas que são muito parecidas com o Cuphead. E isso me faz lembrar em questão de marketing. Eu acho que essas duas pessoas que estão desenvolvendo o game quiseram fazer isso de propósito. E fazer isso pra galera poder falar do jogo e divulgar o jogo. Na questão do Zelda, a galera que mais comentava aqui no vídeo era pô, eu não sabia desse jogo. Agora que vocês falaram sobre ele, agora que vocês mostraram, eu gostei muito dele. E eu acho que é esse o mesmo sentimento aqui. Você vê isso aqui, você sente vontade de jogar porque é parecido com o Cuphead. Eu que sou um jogador de Cuphead, fiquei muito interessado, por exemplo, nesse jogo. Eu jogaria tranquilamente, porque os bosses parecem ser legais e parecem ser um pouco diferente em questão de mecânica, velho. É um jogo muito parecido, é uma cópia, só que os caras tiveram um trabalho legal, sabe? E aí eu te pergunto, aonde que é a linha de, pô, o cara copiou e o cara roubou tudo sobre o jogo? Isso aqui é uma inspiração, ou isso aqui é um roubo? O cara tá fazendo coisas diferentes, mas tem muitas coisas parecidas. E aí a gente fica pensando, fica meio confuso, né? Pra onde correr. Na minha opinião, eu sempre falei aqui, quando tem um vídeo relacionado com cópia, plágio, etc, que eu digo o quê? Hoje em dia é muito difícil você criar coisas do zero, né? Você fazer uma arte parecida com o Cuphead, não tem problema. Muitos jogos usam artes de outros. O problema sempre é você fazer uma coisa que remete muito ao jogo original. E isso aqui remete demais ao Cuphead. E isso pega mal às vezes pro jogo, sabe? Geralmente pega mal. A gente já trouxe vídeos aqui, por exemplo, de estúdio chinês principalmente, teve aquela cópia do Days Gone, que foi muito cópia. Até o trailer os caras copiaram. E aí teve agora o Zelda, que é um estilo de arte parecido, a gameplay é parecida, mas você vê que tem diferenças. E esse aqui também tem diferenças, mas são poucas, tá? Mas isso não quer dizer que o jogo vai ser ruim, etc, porque como eu disse pra vocês, o jogo parece muito bom, a gameplay parece muito divertida, o design dos personagens são muito legais. Mas galera, eu quero saber a opinião de vocês. Depois de saber sobre tudo isso, comenta aí. Se você se interessa por esse jogo, quer uma cópia descarada aí de Cuphead ou não, ficou bravo com isso ou não, diz aí o teu sentimento. O que você achou desse novo jogo aqui que vai sair pra PC e Nintendo Switch? Comenta aí, vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando, galera, não esqueça de se inscrever aqui na Central se você gostou desse vídeo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, beleza? Então, é isso. Tô indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau, tchau.